Olá, eu sou Marcos Cambilo, sou do canal Esquisto Fazendo Arte com Ideias Incríveis. Tive uma ideia com caixa de fósforo para um outro trabalho, vocês devem ter assistido, quem assistiu é um pequeno birô, uma menina de escritório, e olhando as caixas lembrei os palitos, que quando era menino, eu pegava na almacenaria umas madeirinhas, que era uma proporção maior, que era bem nesse estilo, e eu fazia miniaturas, casas com madeirinhas sobrepostas. E vi o palito e tive a ideia de fazer esse pequeno diorama do Faroeste, e vou mostrar para vocês como foi essa ideia e os detalhes, espero que gostem, e vai ficar um trabalho interessante. Vamos lá, passo a passo? Primeiro passo, eu vou abrir as caixas, a observação tem que ser essa caixa de madeira para fazer esse trabalho, que vai ficar bem bacana, se você olhar que tem a junção do fechamento, é só pegar o estilete, aplicar aqui e abrir, só está preso mesmo pela parte da pólvora. Olha que madeira bacana, eu estou com vontade de deixar o trabalho com essa própria cor, porque é uma cor bonita, claro, e a peça é pequena, posso dar um detalhe pintando com um lápis comum, com um lápis de cor comum. Serão quatro partes dessas para fazer o piso, trabalhando com o estilete sempre ter bastante cuidado, que é uma ferramenta perigosa, por ser muito afiada, vou virar aqui e vou usar aqui assim. Deixar a parte passando só para um lado, para depois cortar, tanto de um como do outro. Como a caixa tem papel, a colagem com cola branca fica muito bom, porque o papel absorve a cola e cola rapidinho. Se tiver pressa no trabalho, você pode colocar umas pontinhas de cola instantânea, que será o piso. E essa parte que foi cortada desse outro lado, a gente aplica aqui. Olha como ficou, já vai ficando firme. Piso pronto, deixa de lado e vai cortar mais caixas, abrir para montar e nela aplicar a parede. Além de facilitar o trabalho, vai dar um acabamento na parte interna. Com essa parte, por causa dessas duas, eu vou fazer a parte interna da parede para poder aplicar os palitinhos. Então, essa parte fica na parte de dentro e essa parte que tem um papel que é amassado para colar, eu vou colar todos os palitinhos que vai dar à frente do salão. Estou calcando para não ficar parecendo a madeira inteira. Pode ser com a própria tesoura, só não faça com estilete porque o estilete vai cortar. Isso é uma coisa cega, só para marcar. Faz mais ou menos meio centímetro, um pouquinho mais que é o palito. Essa será a parte interna da parede. Olha como ficou bacana. Assim será colado. Como eu vou colar e já começar a marcar as janelas e a porta, eu vou colar com cola instantânea. Mas pode colar com cola branca para passar e esperar. Eu vou aproveitar aqui na pólvora que está bem centralizada e fazer a porta. A porta do salão é centralizada e uma janela do lado com a outra do outro. Feito isso, eu vou tirar essa parte e deixar só a parte da pólvora que eu vou fazer o molde para a janela. Bem na metade. A madeira é fina, então você vai passar com um passo estilete e mais duas ou três vezes ela consegue já partir. A parte interna e a parte externa que vai ser revestida com palito. E vai fazer o mesmo corte que fez no outro lado. Como a caixa tem a mesma medida, eu vou centralizá-la aqui. Vou dar um corte de 2,5 cm e outro aqui. E depois vou dar outro para cá para fazer a pesteira. Como aqui eu já coloquei, bem na linha calcada, vou fazer o corte. Segue reto. Como está no meio da madeira, fica bem fácil de cortar. Este lado vai ser revestido com o pósforo do palito. Em alguns pontos, como está na margem, eu coloco a cola instantânea para poder dar o corte no excesso do palito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A frente está pronta, uma lateral, piso, vou fazer a parte do fundo e a outra lateral. Já tenho a base, as laterais, a frente e a frente. E agora com as caixas, que são também madeira, eu vou fazer o fundo. Não vou fazer o trabalho com o palito, mas vou dar intenção, vou chegar aqui e passar a tesoura calcando para dar intenção de madeirinha, que será o aparelho de trás. Colei quatro partes, são quatro caixas com cola instantânea e recortei no tamanho. E agora vou fazer os detalhes. Estou marcando a altura das paredes laterais com a do fundo para dar o caimento de duas quedas de água. Esses palitos maiores, que é a caixa um pouco maior, vão servir dos pauzinhos da varanda, das colunas da varanda e vai servir também para prender uma parede a outra. Vai servir como uma coluna de madeira. Vou colocar nas laterais para prender as paredes. Como eu decidi colocar o telhado com duas quedas, para ele não aparecer aqui na frente, aí eu decidi aumentar a frente do salão. Embaixo, para em cima manter o mesmo desenho. Aqui é o piso da varanda. Colei duas caixas, deixei uma passando, que é para fazer o piso da varanda. Estou usando cola branca e cola de contato, porque a cola de contato é instantânea e a cola branca vai dar uma colagem melhor, porque ela é mais duradoura. Ela tem flexibilidade e vai ficar bem com a madeira. As janelas eu vou dar o acabamento como se tivesse vidro. Então, eu vou acertar dentro dessa embalagem de lâmpada. Já tirei um pedaço, já limpei e ele é bem firme. Na coção parece mesmo um vidro. Envelhecido. E como ele já é bem usado, ele parece um vidro envelhecido. Está um pouco arranhado, mas isso só vai deixar mais legal o diorama. O segredo é cortar um pouco maior para colar. Só uma pontinha, com muito cuidado, porque se for colar com cola instantânea, ela queima o acetato. Pode fazer assim. Põe e faz um pedaço de madeira pastel em cima e embaixo, tipo a moldura de quadro, que também dá certo. E depois faz o detalhe da janela. E depois faz um pedaço de madeira pastel em cima e embaixo. Essa é uma pontinha, beleza? É uma pontinha até o litro. Pareço assim de novo Depot. Escame saltadas no peraço de impressão comattas no peraço de Electricidade de Onde foi criado? Tem deção onde passou um pedaço de cada varieção. Legenda Adriana Zanotto Com esta moeda eu marquei o tampo da mesa em duas partes e esta que está aqui é a terceira. Já colei duas e agora vou recortar e fazer o tampo. Os pés também de palito e aqui é para segurar os pés da mesa. Cola estas duas partes para dar um apoio para os pés. Mesa pronta. Mesa pronta. Mesa pronta. Mesa pronta. Tchau, tchau. Olha que linda! Fiz o molde. O modelo de cadeira você escolhe, porque tem vários modelos de cadeira dessa época e eu gostei desse. Esse é o encosto da cadeira, essa parte de cima. O mesmo eu fiz com a senha, marquei e cortei e fiz a pintura cheia, igual eu fiz na mesa. Para fazer essa proporção no palito eu tive que desgastar ele, porque eu usei o estelete, tem que ter bastante cuidado e tem que ir bem devagar. É um trabalho de paciência. Se quiser pode colar nessa proporção, tem cadeiras com os pés mais grossos, mas eu preferi afinar um pouco. Olha, esse canto aqui desse lado e desse eu vou dar um corte e terá um pequeno quadrado para encaixar o pé. Isso aqui é só na base da cadeira, no acento. Não sei se dá para ver, mas é minúsculo aqui. Aqui a minha limpa já está pronta e coloco. Olha que legal. Sigo no mesmo conceito do palito e da caixinha de póstoros. Eu peguei uma caixa de madeira, abri, fiz esse L e tirei aqui, colei um pastel que ficou assim, colei um palito aqui na frente e coloquei vários pedacinhos da própria caixa e apliquei um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Aí deu esse volume e agora eu vou pintar. Ela aceita bastante o lápis e como é um trabalho pequeno o lápis da luz e sombra, não cobre tudo, aí dá volume o trabalho. Se for pintar com tinta vai ter que dar várias cores. Aqui não. A própria cor da madeira dá o fundo envelhecido. Esse é um piano de canto. Procurei a imagem de pianos antigos e me inspirei em um e estou fazendo. Eu fiz toda a estrutura do piano com a parte da madeira da caixa. Quem quiser pesquisa o modelo e vai e faz. São pequenos cortes bem restos. Para fazer o teclado eu peguei uma tirinha da parte da propaganda lisa, sem as letras e duas tirinhas de madeira para fazer a base. Marquei com uma caneta e depois marquei com um estilete as teclas. Vou fazer quatro colunas dessa, um palito dessa caixa maior. que é esse aqui, que é bem maior, que eu compro. E um pedaço da caixa da madeira, que serão colocadas na frente do salão. O que eu vou fazer? Vai fazer o comente do salão. Olha só! Um pedaço da madeira e abraço da madeira. Ficou. E assim ficou pronto, olha que legal, só palito e caixa de fotos. Se inspire, crie o seu modelo, crie o seu diorama, o ambiente e da época e do tempo que você quiser, se transformar em uma arte tão bonita, não é? Recife fazendo arte com ideias incríveis, o nosso planeta agradece. Gostou, dê seu gelo, se inspire, dê sugestões também e se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, eu amei. E assim ficou pronto, olha que legal, se inscreva no canal, eu amei. E assim ficou pronto, olha que legal, se inscreva no canal.